vontade de fazer xixi toda hora será que é um sintoma de gravidez que comigo que eu vou te contar olá eu sou a mônica romero bem vindo ao manac dos pais se você ainda não é inscrita se você já é inscrita adorei te encontrar aqui de novo e vamos para mais um vídeo hoje eu vou falar sobre um dos sintomas de gravidez muito conhecido mas que ainda gera muita dúvida porque tem muita gente perguntando sobre isso tem muita gente perguntando vira vídeo será que aquela vontade toda hora que a xixi 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 vai lá faz pouco xixi xixi é sim é um sintoma de gravidez mas não é porque você está com muita vontade que você está grávida com certeza porque também pode ser por exemplo uma infecção urinária e a infecção urinária ela também dá pode dar né não é que ela dá mas ela pode dar coceira ardência uma dorzinha também no baixo ventre também tem na gravidez ou meu deus quanta coisa para confundir a vida da tentante né podia ser mais fácil mas vamos falar agora somente sobre o xixi sendo um sintoma de gravidez por que criar um sintoma de gravidez na verdade não tem um fator para isso não são três fatores eu vou falar os três pra você o primeiro famosa alteração hormonal os hormônios da gravidez já são liberados logo durante a implantação logo no comecinho eles acabam relaxando ali o trato urinário e assim você fica com mais vontade para xixi como se você não aguentasse ele você perde um pouco aquela capacidade de segurar o xixi sabe aquela capacidade natural que você nem percebe que você está com vontade ficar mais aparente que você está com vontade esse é um fator número dois é um fator que vai ser sentido principalmente no terceiro trimestre vou explicar é o que é o útero crescendo aquela expansão uterina que acaba diminuindo a sua capacidade da bexiga porque ela vai ficar comprimida ela vai ficar apertadinha no terceiro trimestre o peso do bebê sua bexiga vai ficar assim reduzidíssima então muitas idas ao banheiro vai ficar muito pouca capacidade então um pouquinho de xixi que juntou na bexiga já tem que eliminar no primeiro trimestre quando começa essa expansão uterina também acontece isso porque ainda está crescendo ali para baixo o útero você também tem essa sensação da bexiga apertada no segundo trimestre a barriga fica um pouco mais alta então você não sente mais tanto esse peso aquela vontade frequente de urinar quase fica normal vamos dizer assim vai fazer um pouquinho mais xixi que o normal mas mesmo assim é mais tranquilo daí no terceiro quanto mais próximo do parto seja quanto maior se bebê fica maior a sua vontade de um banheiro porque menor fica sua capacidade da bexiguinha e eu costumo brincar que a bexiga é o primeiro brinquedo do bebê parece que ele fica apertando a bexiga e quando dá vontade não tem que segure você tem que sair correndo para fazer senão sai mesmo na calça não tem como e falar do segundo motivo vou falar agora o terceiro fator que também contribui durante a gravidez aumenta o fluxo sanguíneo como aumenta o fluxo sanguíneo tudo seu corpo inteiro começa a trabalhar mais rápido é como se fosse o metabolismo de uma acelerada e com isso seu vinho está trabalhando mais ou seja ele está processando mais sangue liberando mais urina então você também tem uma produção mais acelerada de urina e aí você vai falar assim pra mim olha eu tenho esse sintoma de gravidez só que eu não suporto mais levantar à noite pra fazer xixi que eu faço posso parar de tomar água posso diminuir a quantidade de água não diminuir a quantidade de água nunca é uma opção especialmente na gravidez você precisa estar hidratada para também tratar seu bebê isso não pode mas você pode diminuir a quantidade de água uma hora antes de deitar porque assim você vai beber sua água vai fazer um xixizinho antes de deitar e você vai conseguir ficar quase que a noite inteira ou a noite inteira sem fazer xixi vai depender sim do seu da sua forma porque tem gente que não tem gente que tem mais cada mulher é única cada gravidez é única então se você tem uma tolerância maior você vai conseguir ficar mais tempo vai depender do tempo gestacional quanto mais é mais próximo né do parto quanto maior o seu bebê talvez você não consiga mais passar realmente a noite inteira do meu filho eu não conseguia passar a noite inteira sem urinar não precisava levantar da minha filha eu conseguia já dormir a noite inteira mesmo tomando muito líquido por isso que eu tô falando cada gravidez é única não é só a mulher que influencia não talvez porque minha filha por ser menina era um pouquinho menor não sei dizer o que eu sei dizer é que dá pra tirar um pouquinho diminuir um pouquinho de água e essa água que você parou de tomar antes de dormir você compensa na hora que você acordar você compensa durante o dia mas não diminui a quantidade de água tá combinado e se você além de tudo isso tá com vontade de urinar sentiu que tá um pouquinho de ardência tava um pouquinho de dor a urina tá com cheiro mais forte ou ela tá mais escura hora de falar com o seu obstetra pra você realizar ali um examinho de urina vai fazer né a coleta da urina vai fazer o exame vai ver se tem alguma infecção urinária se tiver tem que tratar não tem jeito provavelmente com antibiótico mas não pega o antibiótico da vizinha da mãe da amiga não tá cada caso é um caso a infecção pode acontecer no rim ela pode ser na bexiga ela pode ser assistite pode ter uma série de coisas então você precisa realmente realizar o exame e ver o seu obstetra vai ver qual que é o remédio mais indicado para o seu caso sem automedicação tá combinado espero que tenham gostado dessas dicas te vejo no próximo vídeo o